Olá, eu sou Antônio Pires. Hoje eu venho novamente trazer mais algumas informações sobre a pandemia, sobre o coronavírus e a doença COVID-19. Alguns dias atrás eu fiz um podcast, onde eu coloquei toda a informação que a gente tem hoje sobre a doença, em relação ao risco para as crianças, e hoje eu vou trazer algumas informações adicionais. Até o momento, embora o vírus já esteja espalhado no mundo todo e já exista uma quantidade grande de pesquisa, o fato é que até o momento não existe nenhuma comprovação de que existe um risco maior para uma gestante de contrair o vírus, de que a gestação, de que gestante seja grupo de risco. Vocês lembram que em relação ao H1N1, gestantes se apresentavam um grupo de risco e por isso havia a indicação da vacinação sistemática durante a gestação. E uma preocupação muito grande de que esse vírus, o coronavírus, por ser também um vírus, como vírus de gripe, de que também ele fosse a cometer que a gestação também representasse uma fase de risco. Então, até o momento, não tem nenhuma evidência de aumento de incidência em gestantes e nem existe também nenhuma evidência de transmissão do vírus durante a gestação dessa gestante para o feto. O nosso foco hoje ainda está muito ligado à questão da abordagem da gestante que entra em trabalho de parto e que chega para um atendimento, seja domiciliar ou hospitalar, e que nós seguimos protocolos de acordo com a condição dela naquele momento. Então, tem um protocolo para um gestante assintomático, histórico de contágio, e tem os protocolos de acordo com a gravidade, com a forma como ela se apresenta no momento do trabalho de parto. Mas isso é um assunto para um outro momento. Hoje, o que eu quero tratar com vocês é da questão daquela mulher, daquela mãe lactante que está contaminada, que tem quadro, que tem sintomas da Covid-19 e que está amamentando. Então, até o momento, da mesma forma, não tem evidência de que haja essa transmissão pelo leite materno e se considera que mesmo que existe uma transmissão, mesmo que seja pós-natal, a recomendação é que essa mãe mantenha a aumentação desde que ela tenha condições e que ela queira continuar. É claro. O que eu posso dar de informação em relação à maneira como pode ser feito esse leitamento. A recomendação que eu trago para vocês, ela vem da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, da Fiocruz, que publicou uma orientação baseada na Organização Mundial de Saúde, no CDC, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, e de algumas organizações médicas e da IPFAM. E que fala que, mesmo em tempos de coronavírus e mesmo com uma mãe portando o vírus, que os benefícios do aleitamento materno, eles são superiores aos riscos advindos do contágio pelo coronavírus. A recomendação, como eu já falei, é que essa mãe, mesmo portando o vírus, que ela siga amamentando desde que ela faça essa escolha e de que ela esteja em condições clínicas, em condições físicas para isso. A recomendação é que, para a amamentação, essa mãe siga rigorosamente aquelas medidas de controle em relação à questão das gotículas, da tosse, do espirro e da fala, que possam emitir gotículas de saliva com o vírus, e também em relação à higiene das mãos. E isso não só na amamentação, mas em qualquer outro momento que essa mãe vai atender o bebê. Então, sempre que vai atender o bebê, ter esses cuidados, colocar uma máscara nova, fazer a higiene das mãos, atender o bebê e, em seguida, retirar a máscara, descartar, voltar a fazer a higiene das mãos. Esse uso da máscara é extremamente importante durante o contato com o bebê. E, durante esse contato, seja para uma troca de fralda, seja para uma amamentação, a mãe deve evitar falar, ou espirrar, ou tossir, se for possível. E, caso isso aconteça, ela imediatamente deve providenciar a troca da máscara e continuar os cuidados. E sempre, antes de cada cuidado, colocar uma máscara nova. Se essa mãe optar pela extração do leite, ou se ela não se sentir confortável, não se sentir bem para fazer a amamentação, pode ser feita a extração. Seja manual, seja por bomba. Em relação à extração manual, os cuidados, mesmo os que recomendados, para aquele momento em que tem um cuidado com o bebê. Em relação à bomba extratora, os cuidados de higiene sempre, antes e após o uso da bomba. Numa situação em que a mãe consiga fazer a retirada do leite, e que ela opte por uma outra pessoa para oferecer esse leite, é importante que essa outra pessoa seja uma pessoa hígida, uma pessoa saudável, e sem evidência da doença. Embora isso seja um pouco difícil de definir, mas pelo menos seja uma pessoa que esteja, em princípio, em boas condições. E esse leite pode ser oferecido no copinho, na colher, na xícara, da maneira que a gente pratica, que a gente usa, orientado pelos bancos de leite humano. E se esses cuidados não têm ainda a forma, não conhecem a forma de administrar esse complemento, com o leite ordenhado, que procurem a orientação com um profissional do banco de leite. Mas, uma vez, só reforçar que, mesmo a mãe sendo portadora, ou tendo sintomas da Covid-19, essa mãe pode e deve seguir amamentando. Simplesmente seguindo os cuidados de higiene, que já estão sendo aí orientados de rotina.